E se Deus, pensei que tudo pode ser, e que nenhum dos seus planos acerca da minha vida, podem ser frustrados, podem ser ou não. E quando Jó reconhece, o Senhor disse, vou provar ele de novo, Jó, vai lá orar pelos seus amigos, vai irmão, Jó era carne igual você e eu, mas o Senhor disse, Jó, levanta e vai lá orar pelos seus amigos. Ah, eu não sei a situação que tem essa situação, mas o Deus que você serve, ele vai virar o teu cativeiro, ele vai mudar a tua história, por intermédio de uma oração, Por intermédio de um coração liberto de todo ódio, de toda raiz de amargura, um coração que te dá liberdade, para você adorar a igreja.